A escola é um bem público e representa a educação e a integração social de ideias e pessoas. Porém, nesse período de crise, pode estar suscetível à depredação. Fiquem atentos. Depredação do patrimônio público é crime e a escola pública pertence a todos nós. Dê uma lição de solidariedade. Caso presencie irregularidade em alguma escola próxima de você, denuncie. Ligue para 190. A escola é nossa. Vamos cuidar dela. Diretoria Regional de Ensino de Itapecerica da Serra. Diretoria Regional de Ensino de Itapecerica da Serra. Diretoria Regional de Ensino de Itapecerica da Serra. Diretoria Regional de Ensino de Itapecerica da Serra.